Música Olá amigos da história, estou de volta! Existem personagens que marcam o ator para sempre. Foi o que aconteceu com Lucélia Santos ao interpretar Escrava Isaura. O personagem fez tanto sucesso que marcaria sua carreira para sempre. Embora não tenha atrapalhado sua vida profissional, já que deu continuidade a seus trabalhos, interpretando diversos personagens em outras novelas e filmes. No entanto, nenhum deles superou o brilho o estrelato alcançado com Escrava Isaura. Após a novela, seu rosto ficou marcado como garota comportada, tipo namoradinha do Brasil, Regina Duarte. É este o vídeo de hoje, a história de Lucélia Santos, a Escrava Isaura. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Lucélia Santos é uma atriz brasileira que ganhou o mundo pelo seu desempenho como protagonista da novela Escrava Isaura, produzida entre 76 e 77. A novela é um dos produtos audiovisuais mais vendidos pela TV Globo e de sucesso em todo o mundo. Lucélia Santos protagonizou muitas novelas que hoje são clássicos da teledramaturgia mundial, considerada então a atriz brasileira da atualidade mais reconhecida no mundo. ganhou o Kikito de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado por sua atuação em Luz del Fogo. E na China ganhou o mais importante prêmio de sua carreira, o troféu Águia de Ouro, com mais de 300 milhões de votos. Lucélia Santos carrega em sua bagagem uma grande quantidade de personagens que marcaram sua vida, que fizeram parte da sociedade, influenciando inclusive na política, consumo e comportamento do seu público, ultrapassando barreiras nacionais e emocionando povos em diversos outros países do leste europeu, a América Central, incluindo a Ásia. O froto da influência de seus personagens foi responsável por atrair multidões na muralha da China. Também foi responsável por cessar fogo diário na Guerra da Bósnia. Também pela suspensão de decolagens de aviões e racionamento de energia na América Central, dentre outras séries de acontecimentos históricos por vários países onde seus trabalhos passaram. Já nos Estados Unidos, estudiosos da linguagem audiovisual afirmam que seu trabalho pertence ao maior sucesso da história da teledramaturgia mundial, abrindo caminhos para o produto audiovisual brasileiro mundo afora. Suas recentes atuações profissionais apontam para um universo social e ecológico, interfronteiras conectando povos e culturas excluídas do mundo globalizado. Maria Lucélia dos Santos nasceu em Santa Terezinha, Santo Andrés, São Paulo, no dia 24 de maio de 1957, filha então do saudoso Maurílio Simões dos Santos e da saudosa Marília Moura dos Santos, ambos ex-operários. Lucélia decidiu ser atriz aos nove anos após ouvir a atriz Cacilda Becker no rádio convidando crianças para participarem de algumas de suas peças. No entanto, a família não deu muito ouvido à menina na época. Posteriormente, estreou no teatro aos 14 anos de idade. Foi então que Gilberto Braga e Ersal Rossano a convidaram para estrear a telenovela Escrava Isaura. O sucesso de Escrava Isaura, que estreou em 11 de outubro de 1976, foi gigantesco, projetando a carreira de Lucélia Santos internacionalmente de forma definitiva. Com a novela, viajou para vários países como Rússia, Polônia e China. Após Escrava Isaura, Lucélia Santos fez outras novelas. Em 1977, fez Locomotivas. Em 1978, Ciranda Cirandinha. Em 1979, Feijão Maravilha. Em 1980, Água Viva. Em 1981, Ciranda de Pedra. Em 1983, Guerra do Sexo. Em 1984, Meu Destino é Pecar e Vereda Tropical. Em 1986, Simhá Moça. No entanto, nenhum personagem superou o estrelato de Escrava Isaura. Em 1987, Lucélia passou para Rede Manchete, onde fez Carmen. Em 1990, foi para o SBT e atuou em Brasileiras e Brasileiros. Em 1990, também no SBT, fez Dona Anja. Em 2001, voltou a Globo e participou de Malhação. Em 2006, na Rede Record, fez Cidadão Brasileiro. Em 2007, fez na Rede TV Donas de Casas Desesperadas, uma adaptação para o Brasil do seriado americano. Depois, atuou apenas em participações especiais nos seriados Casos e Acasos, de 2008 e Aline, de 2011. Em 1980, rompendo com a imagem de namoradinha do Brasil, posou para a revista Playboy, numa atitude na época tida como ousada pela mudança que representou sua imagem. A edição de abril de 1980 da revista teve grande vendagem. Mas foi mesmo no cinema que ela rompeu realmente com o estigma de Escrava Isaura. Foi Nelson Rodrigues que desejou a atriz para interpretar alguns de seus filmes, como, por exemplo, Bonitinha Mas Ordinária. Posteriormente, a atriz voltaria a ser capa da revista Playboy pela segunda vez, em novembro de 81, para promover o filme Luz del Fuego. No cinema, Lucélia ficou conhecida por atuar em clássicos da pornochanchada brasileira, como Engraçadinha, Bonitinha Mas Ordinária, Sete Vampiras, Vacas Para Moças e Fino Trato, entre outros filmes. Em 2006, a atriz foi para a Rede Record Viver Fausto em Cidadão Brasileiro. Nos dois anos seguintes, deu vida a personagem Suzana na série Donas de Casa Desesperada na Rede TV, assim também como esteve em Casos e Acasos, da Rede Globo, no episódio O Celular, A Viagem e o Dia Seguinte. Em 2011, esteve em Aline como Débora. Três anos mais tarde, participou da 11ª edição da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão do Faustão. Em 2016, 2019, esteve em Vai Que Cola, revivendo a personagem Escravo Isaura, além de interpretar Marília Montenegro na telenovela portuguesa Corda Bamba. Lucélia Santos foi casada de 1975 a 1987 com o maestro John Nenshing, com quem teve seu único filho, o ator Pedro Nenshing, nascido em 28 de junho de 1982. De 1987 a 1980, foi namorada do ator Raul Gazola. De 1990 a 1993, se relacionou amorosamente com o ator Antônio Grassi. Em 1995, começou a namorar um engenheiro, Davi Alckmer. O casal foi morar juntos em 2020, após realizar uma cerimônia de casamento simbólica, seguindo os preceitos do judaísmo, religião de Davi. O casal rompeu a união em 2003. Solteira, desde então, não assumiu mais nenhum relacionamento sério após imprensa e, eventualmente, é vista em companhia de homens anônimos e famosos. Em 2017, Lucélia Santos tornou-se avó. Sua neta, Carolina Frati Nenshing, nasceu no Rio de Janeiro, em 18 de maio deste ano. Em 2022, a atriz filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro para disputar as eleições, sendo candidata a deputada federal no Rio de Janeiro, embora não tenha sido eleita. Lucélia fez do protagonismo que Isaura lhe proporcionou o combustível para, assim como a escrava perseguida na novela, ter o protagonismo na sua vida, lutar por seus ideais e atingir todos os seus sonhos. Lucélia é protagonista de suas histórias, seja na ficção ou na realidade, mas, principalmente, na estrada da vida que escolheu para escrever o seu nome. A atriz, em 2022, está muito bem e continua lutando pelas causas sociais. Por volta do ano 2014, a atriz foi flagrada em uma situação incomum para uma celebridade em pé no ônibus. Segundo o jornal Extra, uma fã tirou uma foto da atriz depois de perceber que era ela no transporte público. Irritada com a repercussão da imagem que gerou piadas sobre sua situação financeira, Lucélia postou diversas mensagens em seu tweet repudiando as atitudes de mau gosto. Ela relatou O Brasil é o único país que conheço onde andar de ônibus é politicamente incorreto. Vai entender, disse a atriz, referindo-se que uma atriz não pode andar de ônibus. Já que em outros países, grandes personalidades andram de metrô e ônibus. Seus seguidores a apoiaram concordando com as publicações. Ela também postou no Instagram foto no ônibus celebrando o transporte público. Encerrou dizendo O Brasil deveria ler mais, se instruir mais, desejar mais e sair da burrice do consumo idiota e descartável que são os carros. E você, o que acha dessa atitude de Lucélia Santos, mesmo estando bem financeiramente, usar o ônibus como meio de transporte e assim contribuir com menos poluição? E você, conhece Lucélia Santos? Lembra de Lucélia Santos? Lembra da novela Escrava Isaura? Deixa aí nos comentários. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei. E aí